Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou te ensinar como colocar uma imagem dentro do seu vídeo pelo Shotcut. Quem caiu aqui de paraquedas não me conhece. O Shotcut é um editor de vídeo para computadores, tá bom? Gratuito e sem marca d'água. Eu vou deixar aqui na descrição um outro vídeo onde eu ensino aí como que você corta o seu vídeo, tá, utilizando o Shotcut. E eu também vou deixar um vídeo muito legal onde eu apresento pra vocês bancos de imagens gratuitos pra você conseguir usar dentro do seu vídeo, tá bom? Então não esquece de conferir esses dois outros vídeos, vão estar aqui na descrição. Então a primeira coisa que eu vou ensinar pra vocês é você está falando, contando aí uma história, fazendo o seu vídeo normal e quer colocar uma imagem, mas você quer ilustrar apenas, né? Você quer que a sua voz continue aparecendo no vídeo, assim como eu tô falando com vocês e apareça uma imagem aí pra você explicar alguma coisa, ok? Então essa é a primeira forma. A segunda forma é quando você quer que o seu rosto permaneça no vídeo, então você vai continuar falando com as pessoas e quer colocar um símbolo, uma imagem, uma fotografia, uma imagem assim ao lado do seu vídeo, tá bom? Então a gente vai aprender isso pelo Shotcut agora. Vem comigo! Bom pessoal, já estou aqui no Shotcut. Pra começar, eu vou importar o vídeo que eu quero editar. Então eu venho aqui em abrir arquivo, vou procurar o vídeo, inclusive eu vou usar o vídeo aqui dessa introdução que vocês acabaram de assistir. Então quando eu importo, ele vem aqui pro meu preview, eu clico, arrasto pra minha lista de reprodução, seleciono e desço aqui pra minha linha do tempo apertando esse mais aqui, ok? Bom, vou apertar o Alt do teclado e a seta pra esquerda pra eu jogar a agulha do meu cursor aqui no início do vídeo, tá? Então eu vou pôr um pouquinho pra rodar pra vocês verem. Aí eu estou começando, né, me preparando pra começar a gravar. Então olha só que interessante, vou diminuir aqui o zoom da minha linha do tempo. O que que é o zoom? É o tamanho, né, aqui eu consigo enxergar todo o meu vídeo, né, de uma forma curtinha assim, se eu aumento aqui o zoom, eu consigo ver com mais detalhes aí a minha linha do tempo, né, o que que aconteceu aqui. Então olha só, todo esse período aqui que tá gravando, eu não tô falando, isso eu consigo perceber pelos picos de áudio, né? Vou deixar a agulha bem aqui, ó, é aqui que eu começo efetivamente a falar, né, no meu vídeo. Então com a agulha aqui eu aperto o S do meu teclado pra eu fazer um corte no vídeo. Seleciono esse primeiro pedaço, como ele não é interessante pra mim, eu venho aqui nesse menos e deleto, ok? Então vou apertar Alt, seta pra esquerda, ó, pra eu escutar aí o começo do meu vídeo. Então beleza, já cortei aqui o que não me interessava, mas o objetivo desse vídeo é mostrar pra vocês como inserir imagens. Então vamos lá pro que interessa. Vem aqui no final da minha faixa de vídeo, ok? Aperto com o botão direito do mouse, operações de faixa, adicionar faixa de vídeo. Vai ser criada uma nova faixa de vídeo e é aqui que a gente vai colocar as nossas imagens. Primeiro exemplo que eu dei pra vocês, eu continuo falando e a imagem aparece. Como é que a gente faz isso? Você vem aqui em arquivo, abrir arquivo e vai pegar aí uma foto que você queira, né, inserir dentro do seu vídeo. Então eu vou colocar aqui uma foto minha mesmo, abrir, é o mesmo processo, tá gente? Joga pra lista de reprodução arrastando, clica, deixa azulzinho pra selecionar e aperto mais. Ela já vai ser encaixada aqui nessa nova faixa de vídeo. Porém, vejam que ela foi encaixada aqui no começo do vídeo, né? Como que você faz pra posicionar essa imagem aí no momento que você quer, no momento que você está falando, explicando sobre essa foto? Você clica em cima dela e apenas arrasta. Então você vai escutando o seu vídeo e vai posicionar aí no momento que você quer que ela apareça. Então, ó, o cursor do mouse está aqui. Aqui não está aparecendo nada. Eu vou dar o play e vocês veem que a agulha vai começar a andar e daqui a pouco aparece a foto. Olha só. Então apareceu a foto. O que que acontece? Essa foto, ela não tem o tamanho exato do meu vídeo. Ou seja, o meu vídeo tem uma proporção 16 por 9. Essa foto não. Então como que eu posso ajustar isso pra que ela preencha toda a área do meu vídeo? Eu clico em cima dela, venho aqui em filtros, mais, tá? Esse botãozinho de mais, adicionar um filtro, não é esse, tá? É o mais do filtro. Tamanho e posição, tá? Venho aqui, procuro esse filtro de tamanho, posição e girar. E aqui eu posso aumentar essa foto. Clicando na extremidade, eu posso arrastar ela até que ela preencha aí todo o meu vídeo. Então, eu clico no meio, vou posicionando, vou arrastando e editando, né? Vendo aí uma forma com que ela preencha aí todo o meu vídeo, tá certo? Então, olha só como que ficou agora. Vou voltar aqui. Ó, aqui não está aparecendo nada. Apareceu aqui a foto, tá? Está dessa forma aqui, com esses negocinhos brancos aqui que vocês estão vendo, porque aqui a foto está selecionada. Se eu tiro a seleção, né? Seleciono aqui o vídeo, na hora que a foto aparecer, não vai aparecer nada, ó. Fica sem aquela coisa branca. Na hora que você renderiza, isso também não aparece, tá? Tem gente que fica preocupado, né? Que não vai sair aquilo ali, mas sai, tá? Então, vocês percebam que a imagem fica aparecendo, porém, como eu não mexi aqui embaixo no meu áudio, eu vou continuar falando, tá? Essa é uma forma de você editar muito bem, né, o seu vídeo, porque você consegue mostrar uma imagem, falar sobre ela, ou seja, explicar alguma coisa para as pessoas e continuar falando aqui, beleza? A outra forma é quando você coloca uma imagem pequenininha do lado. Então, você vem aqui de novo, né, em abrir arquivo. Você vai procurar aí uma outra foto. Nesse caso, eu vou usar esse ícone aqui do YouTube, tá? Que ele é menorzinho. Clico em abrir. Faço a mesma coisa, ó. Arrasto para a lista de reprodução. Então, seleciono e venho aqui no mais para descer para a minha linha do tempo. No caso, ele acabou vindo para essa linha do tempo de baixo, porque era ela que estava selecionada. Então, é só clicar, arrastar e subir ela para a linha de cima, tá? Então, ó, vamos escutar e vamos ver como que ficou o efeito. Ó, o ícone está super grande. Como que a gente faz para diminuir ele? Seleciona ele, vem em filtros, aperta no mais. Vamos procurar o mesmo filtro de tamanho e posição. Clico. Ele vai ficar selecionado e ao invés de aumentar, agora eu vou clicar nas extremidades e vou diminuir. Clicando aqui dentro da imagem, eu consigo posicionar ela para o local que eu quero, tá? Então, assim ficou o resultado, ó. Dessa forma, você consegue colocar uma imagem pequenininha. Eu vou colocar a seleção aqui embaixo para não ficar aparecendo aquele branquinho ali do lado, ó. Tá vendo? Então, ficou assim a sua imagem. Essas são as formas de colocar imagem aqui dentro do vídeo. É claro que tem outras, né? Eu vou ensinar uma terceira forma aqui que eu não falei na introdução, mas você pode simplesmente vir aqui com o seu vídeo selecionado em algum momento do seu vídeo, fazer um corte nele, então apertar a tecla S. Essa vai ser a primeira parte. Essa vai ser a segunda parte do seu vídeo. Você pode clicar e arrastar para o lado, abrindo um espaço aqui no meio do vídeo. Aí você vem em arquivo, abrir arquivo, seleciona aí uma foto que você queira, por exemplo. Vai fazer o mesmo processo, tá? Joga aqui, seleciona e desce para a sua linha do tempo. E a sua foto, ela vai poder ser encaixada nesse buraco, né? Nesse lugar aí que você abriu nessa lacuna aí do seu vídeo. Então, também é uma outra forma que você pode fazer para inserir imagens. Então, aqui não vai ter áudio, tá? Eu vou parar de falar, vai vir a foto, depois vai continuar o vídeo de novo do outro lado, ó. Então, vocês não vão ver o som, ok? Se eu quiser ajustar o tamanho e posição, eu acabei de explicar. Então, é só clicar e ajustar o tamanho e a posição. Então, essa também é uma outra forma de inserir imagem dentro do seu vídeo, fazendo esse corte mais seco, ok? Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido, né? Como é que a gente adiciona imagens dentro do vídeo aqui no Shotcut. Se esse vídeo te ajudou, não vá embora sem deixar o like para mim, beleza? Se inscreve no canal e continue assistindo os outros conteúdos no canal. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau!